Música Bueno moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV Mais um programa feito pra você, homem do campo, homem da cidade, homem que vivencia a cultura gaúcha Gente, estamos aqui hoje mais uma vez com um pedaço, vamos dizer assim né, falta o Juan Pedro Vigolo e o Givago do Grupo Quinto Manancial E eu queria dizer pra vocês o seguinte, puxando um assado, uma brasa pro meu assado né gente Quem quiser contratar esse grupo maravilhoso aqui, Marcos Vigolo, Juan Pedro Vigolo e Grupo Quinto Manancial Com essa gurizada buena aqui ó, é só prender o grito no 99957182 Agora setembro tá chegando, então a gente tem algumas datas ainda sobrando né Prendam o grito aí, falem com a gente que a gente faz, vai com a maior satisfação fazer a festa na cidade de vocês Lembrando vocês também que dia 12 de agosto, amanhã, portanto né, estaremos ali no Parador Pub Fazendo um bailé com o Macanudo em homenagem aos pais Então eu convido vocês, leve seu pai, leve sua família, venha fazer a festa e arrastar o pé com a gente lá no Parador Pub E um tchau amecito mais ou menos assim né, ô Gabrielzinho Música Música Da gadaria Música 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 O boi compreende o chamado da melodia Música 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 Música